Música Em 2013 o cenário feminino começa em novo horário e a novidade é que agora nós temos um espaço masculino e hoje nós vamos começar a fazer um artesanato que tanto homens como mulheres podem fazer eu estou aqui com a Sara Oliveira tudo bom Sara? tudo bem então eu escolhi certo né? eu escolhi algo, você escolheu que os homens também fazem você até estava me contando a história de um homem é, o seu Iber ele é lá da Jockey Club ele foi aluno meu num curso que foi dado lá e ele aprendeu fez trabalhos lindíssimos e o trabalho dele ia para o Canadá em linho que maravilha preste atenção no primeiro passo que é importantíssimo com você Sara o abróleo é uma franja que se faz no tecido desfiado a partir do momento em que você desfia o tecido a gente vai trabalhando e formando uma renda entendeu? lembra muito o macramê mas ela tem uma característica totalmente diferente do macramê que o macramê a gente aplica o fio ele tem a franja a trama estreita e a franja longa o abróleo não ele desfia o tecido ele não tem emenda a trama é bem larga e a franja estreita agora eu quero ver como você vai desfiar isso qual é o tecido que você está usando? aqui eu estou trabalhando com o saco que o saco é o nosso artesanato regional de Mato Grosso do Sul que o abróleo ele só se tornou artesanato nosso depois que os escravos brasileiros, índios aprenderam e passaram a produzir mas como eles não tinham acesso àqueles tecidos finos, caros da Europa eles começaram a desmanchar sacos que vinham com açúcar com macarrão com trigo essas coisas e começaram a fazer a arte no saco e é a partir daí que começou o nosso artesanato então nós já começamos com economia porque o pano do saco é bem mais em conta esse trabalho rústico é que é o nosso ele é utilitário, são toalhas de lavabo é usada mesmo no dia a dia é ótima para lavar, seca super bem super bem agora existem outros tipos de abróleo que nós vamos mostrar nos outros programas vamos lá, desfiar então primeiro passo, nós vamos pegar um saco inteiro totalmente inteiro vamos abri-lo medir 60 cm de largura tirar essa faixa que sobra aqui e aí nós vamos desfiar o saco como está aqui como faz o desfiado ele tem que começar a desfiar de cima para baixo que se começar de baixo para cima esse desfiado vai embaraçando tudo então tem que começar de cima para baixo como está aqui aí a gente vai puxando o fio assim ó até chegar mais ou menos a 1 cm da barra embaixo depois disso nós vamos soltando esses fios cada trabalho é uma quantia de fios que usa e vamos torcer e formar os cordãozinhos depois do cordãozinho pronto é que nós vamos tramar esse peso é para segurar o trabalho em cima da mesa porque no processo meu de amarrio aqui ele, o tecido não pode sair do lugar aí então começamos aqui nós temos um pano já um processo já adiantado este aqui é o cordãozinho que foi torcido né para poder formar o cordão e para começar a tramar a gente deixa esses dois pontos que vai ser o acabamento depois da barra do pano a trama ela é feita com esse contraste de pontos miúdos e pontos grandes é que vai formando a trama então o nó é o que nós chamamos de nó de gravata faz a laçada amarra novamente lembrando eu acredito que toda mulher conhece sabe todo homem também sabe o que é um nó de gravata terminado o processo do trabalho miúdo aí a gente começa para diferenciar o trabalho miúdo com o grande a diferença vai ser a quantia de cordões nós estávamos trabalhando só com dois cordões agora aqui eu vou começar com quatro eu pego dois de um lado dois do outro lado se tornou quatro segura todos juntos ao mesmo tempo dá a laçada a mesma o nó é sempre o mesmo ó aí depois eu vou pegar dois cordões deste com dois cordões do outro lado a mesma coisa vou amarrar esses dois que sobrou aqui eu vou pegar com os dois do outro lado vou amarrar e assim eu vou seguindo no processo está pronta a nossa toalha de lavar é um trabalho utilitário é pra uso mesmo é lavável alvejável mantém sempre bonita agora aqui branquinha assim sem acrescentar nada é o nosso artesanato regional característico se agregar algum valor como um bordado ele já perde a característica de artesanato regional só que ele não perde a qualidade do abróleo só que ele já está agregado com outros valores e o interessante é que não teve custo nenhum a não ser do pano de saco e nem ferramenta nada agora eu estava sentada lá vendo o seu vestido vamos mostrar o vestido da Sara tem um acabamento lindo em abróleo Sara esse tecido o que é? não é saco não vestido é do que? esse daqui é o linho rami que nós vamos ensinar de uma outra vez tem alguma técnica diferente? não técnica não ele se torna um trabalho mais clássico ele sai do rústico mais fino e vai pro clássico uma coisa assim já mais decintada mais giz pelo seguinte nós estamos aqui na economia solidária que fica na rua Cândido Mariano 1500 onde a Sara é uma das professoras de artesanato ela ensina abróleos Sara para a pessoa fazer um curso com você qual é o custo? é nós temos a aula que todos os dias a pessoa marca o horário que quer o dia que quer é 20 reais a aula quantas horas? de duas a três horas de aula dependendo do tempo do aluno se precisar de mais fica mais mas a média é três horas a pessoa traz o tecido? traz traz o tecido porque o trabalho que ela fizer é dela é dela ela leva e faz o que quer com ele vende dá de presente olha é uma boa viu eu gostei muito se eu voltar a enxergar bem eu vou fazer porque por enquanto não dá você tem que deixar sua inscrição pronta ligue no 3382 4021 marque sua aula agora a hora que você ver aqui cada coisa linda que tem e o preço é bem solidário mesmo nós vamos depois falar mais sobre economia solidária dá o seu o seu site aquele que ouvi tanta coisa linda o blog o blog o blog é artesdesara blogspot.com perfeito lá tem o abróleo e tem o bordado também que é um trabalho muito muito lindo é que eu faço muito e que também dá aula aqui na economia solidária e os homens estão convidados a fazer aula aqui também querida eu vou te dar um beijo agradeço muito por você ter ensinado obrigada obrigada de nada e o nosso cenário feminino com espaço masculino continua o Guia Cidade 2012-2013 está super atualizado novas lojas novos comércios não só para a nossa capital como para todo o estado basta você ligar no 3320-5000 e ter facilmente o telefone que você deseja e o endereço também lembre-se esse número tem que ficar guardado na sua cabeça 3320-5000 3320-5000 RACINTO 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 RACINTO